Música Aí, tudo certo aqui, ó Tá vendo? A represa não estourou mais Ficou padrão agora E o pessoal tá descendo as malhas Só pra fazer o concreto amanhã Já tá agendado pra amanhã Agora esse trecho aqui, ó Sem chance De eu conseguir Terreno estável aí Aí tem uma mina aqui Aí o que eu vou fazer aqui? Vou tirar esse material podre aqui Fazer uma rampa Lá embaixo, no final da água É uma pedra Uma pedra imensa Uma laje Vou fazer uma rampa até ela Tomar esse material pra lá Já fiz isso aqui, ó Já limpei essa área todinha Vou continuar tombando ele E fazer o meu acesso por lá Por cima da pedra Entendeu? Até pra descer com material E fazer o fundo aqui pra eles Tirar essa areia aqui Que não para de descer Porque se eu for tirar O problema aqui é a chuva O que você faz hoje Se não terminar Amanhã não faz mais Tem que refazer de novo Porque a chuva leva tudo Só pra vocês terem uma ideia Esse fundo aqui Eu já mexi nele três vezes Três vezes e a chuva destruiu Agora possa ser que não destrua mais Porque Já tá com a tela lá embaixo E amanhã eu vou ver o concreto Aí pode ficar mais tranquilo Mais que vem chuva, vem A pescoçuda lá